Graças e paz, amados irmãos, na nossa 23ª semana de meditações, chegamos ao nosso terceiro subtema sobre o Sermão do Monte. E o nosso subtema de hoje trata do assunto Cristo e a lei. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Mateus capítulo 5, versículo 17. As pessoas ficaram muito impressionadas com a autoridade de Jesus. O que é isso? Eles perguntavam. Um novo ensino? Em particular, perguntavam qual era a relação entre a sua autoridade e a autoridade da lei de Moisés. Para essa pergunta, expressa ou não, Jesus dá agora uma resposta definitiva. Ele havia vindo não para abolir o Antigo Testamento, mas para cumpri-lo. Ou seja, veio aperfeiçoá-lo, obedecer a ele e fornecer seu verdadeiro significado, pois ele tem uma validade permanente. Em consequência disso, a importância no reino de Deus seria medida pela obediência à lei. Jesus continuou. Se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus, no versículo 20. Quando ouviram isso, os discípulos devem ter ficado confusos, pois os escribas e fariseus eram as pessoas mais corretas sobre a terra. Como observamos, eles haviam calculado que o Antigo Testamento continha 248 mandamentos e 365 permissões, e eles afirmavam guardar todos. Como poderiam os discípulos de Jesus ser mais corretos que as pessoas mais corretas do planeta? O enigma não é difícil de resolver. A justiça cristã é maior que a justiça farisaica, porque é mais profunda, é uma justiça do coração. O restante do capítulo 5 de Mateus consiste em seis parágrafos paralelos, cada um deles contendo uma antítese, introduzida pela fórmula Ouviram o que foi dito? Mas eu lhes digo. Com quem Jesus está se contrastando? Muitos comentaristas têm sustentado que Jesus está se contrapondo a Moisés. Mas definitivamente não é isso, por duas razões no mínimo. Primeira, a expressão que Jesus usava quando citava a Escritura era Está escrito, a expressão foi dito, introduzia uma tradição oral, não escrita da Escritura. Segunda, Jesus acabava de afirmar em termos inequívocos a autoridade duradoura da Escritura no versículo 17 ao 18. É inconcebível que imediatamente depois ele contradicesse a Escritura e desse modo a si mesmo. Não, ele endossava a Escritura, insistia em sua autoridade e dava a ela seu verdadeiro significado. Como veremos na próxima meditação. Para acrescentar sua meditação, você pode estar lendo Mateus capítulo 5, do 17 ao 20. Que Deus abençoe sua vida no nome de Jesus.